O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de bens de Margarida Maria Vicente de Azevedo Bonetti, conhecida como a mulher da casa abandonada de Higienópolis. Repórter Nani Cox, por qual motivo a justiça tomou a decisão? A história dessa mulher é uma loucura e repercute cada vez mais, né? Exatamente, Adriana. Essa casa que fica localizada no bairro de Higienópolis, que é um bairro nobre aqui da capital paulista, já trouxe bastante gente, né, depois que viralizou nas redes sociais em razão de um podcast da Folha de São Paulo. Mas a justiça agora bloqueou, então, R$ 83.800 das contas da mulher da casa abandonada, Margarida Bonetti, por causa de um processo movido por um condomínio também localizado aqui no Higienópolis. A mulher é dona de um apartamento no edifício e foi multada em 2015, depois que uma pessoa da família dela, que morava no imóvel, teria rabiscado, teria riscado as paredes de uma área comum do edifício. A multa é de R$ 7.800, o ressarcimento, né, o que envolve ressarcimento pelas despesas desse conserto, né, da pintura que foi feita para resolver, para apagar os rabiscos feitos, juros e os honorários do advogado deste processo. O valor será apenhorado e o restante será devolvido à Margarida Bonetti. Então, como a gente contava, né, só para relembrar quem está acompanhando a gente desse caso, ela estava na lista de procurados pelo FBI por ter sido acusada de ter mantido uma mulher em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos entre o fim da década de 70 e o início dos anos 2000. Ficou conhecida após esse caso ser contado neste podcast da Folha. Lembrando que na quarta-feira, a Polícia Civil também cumpriu aqui um mandado de busca e apreensão na casa como parte de um inquérito que investiga o possível abandono de incapaz da mulher. Ela passou por uma avaliação médica, disse aos policiais que não quer deixar o local. E, de acordo com a polícia, ela não é alvo de um mandado de prisão porque esse crime já prescreveu, Adriana.